Fala galera do canal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, Gabriel com vocês, trazendo hoje mais uma gameplay de novidade no Xbox, Aircraft Evolution, um jogo de ação onde a gente tem por objetivos aqui destruir as bases inimigas, então vamos fazer uma gameplay aqui, vou demonstrar para vocês um pouco desse jogo, ao total tem mais ou menos 40 missões aqui no game, e eles estão divididos em 4 eras dentro do jogo, vou iniciar aqui o modo campanha, tem aí para vocês verem, são 4 eras, deixa eu dar uma olhada aqui, bom, vamos lá, vamos iniciar aqui, vamos ver como é a jogabilidade do jogo, segure-a para ele dar um acelerado no avião, usando o X ele vai disparar mísseis, vamos ver aqui, e o Y ele vai atirar, Ah, tá bom, como se fosse uma arma primária do avião, a joga esquerda é para rotacionar o avião, para uma lógica esquerda, ele fica, tá, agora eu já morri, bom, vamos tentar então de novo, a gente ganhou a experiência do jogo, bora lá, bora lá, bora vai, vamos destruir os inimigos aqui, e se eu consigo me captar aqui com o ângulo, uma nossa bomba é diferente né, tem um ângulo para você atirar um tempo certo a missão completa, Tá bom, 50G, tá tinha a primeira missão, vamos para a segunda então, vamos lá, meu direcional analógico, analógico direito ele vai selecionando as bombas que eu tenho ali, o RB ele coloca a gasolina, vamos ver, meu RB ele faz um conserto na aeronave, os comandos eles são bem sensíveis pelo jeito, eu acho que eu vou ter que ficar comprando armamento todo início de fase, ou melhor, antes de eu iniciar a fase, vou ter que ficar comprando armamento, é um jogo que tipo, você vai ganhando experiência, vai juntando, vai fazendo um blind né, pra poder ir deixando só a aeronave cada vez melhor, tem o loot também, que é só os inimigos mandando um cavalo, ó, míssel e, tchau pra quatro vindo de nós, pra nos eliminar. Nossa, eu tô, tô bem de mira né, sensibilidade aqui com o ângulo de mira do míssel aqui, tá, tá uma maravilha. Olha isso. Que horror. Vamos lá ver se acerta. Um canhãozinho, tava difícil destruir ele ali, hein. Ficou pra trás aqui. Mais um canhão atirando pra cima. Ó, agora cai na mosca, hein. Meu Deus, olha que arrasante que eu dei. Pô, parei já, hein. Boa, já eras. Mais uma missão completa, conseguimos ganhar mais um XP. Vamos agora então pra terceira. Vamos ver como é que é aqui. Mais um monte de indigo aí, ó, acertando a gente. Opa, opa. Ó, então. Torre, tem uma base ali. Tanque, um pouco de tudo aqui. Deixa eu usar tudo que é um arsenal aqui. Tem essa bomba aqui, ó. Super bomba. Ó, conquista desbloqueada. Jogue uma super bomba. Boa. Tem 50G pra nossa conta aqui. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo completar agora, né. Não sei se vai ser muito fácil, né. Essa bombinha nossa aqui é tipo... Muito fraquinha, né. Na primária. Tentei que começar ali ali na loja e... Morar dos recursos ali. Tentei ter o dinheiro pra poder comprar. Quase morrendo. Tiro já era. Destruído. Nossa. Me acertaram. Mas que coisa, mano. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já tem grana suficiente pra comprar algumas coisas aqui. Uma na loja. Ahn... Tem aeronaves. Tem uns mísseis ali embaixo. Tem uns mísseis ali embaixo. Dois. Eu posso comprar essa aeronave do Viseu 3 aqui. Vamos ver... O que é lá é. Vou comprar uma bombista para eu ter comprado uma nova aeronave, então vou dar uma olhada Vou pegar uns mísseis aqui, 10 acho que dá, será? Vou pegar um repair também para consertar a aeronave e vamos lá tentar concluir Essa aeronave já é mais rápida, melhor Vou jogar essas minhas bombas Uma bomba de fragmentação reparte em vários pedaços menores Uma certa linhada Eu acho que 10 bombas só foi muito pouco Eu acho que tem que comprar, sei lá, umas 50 por fase Mano, que loucura Mas o jogo é assim, é o valor de jogo assim de aeronave No geral, todos são muito bons, né? São várias fases, você vai upando suas armas e upando a aeronave, eu acho bem bacana de recente Só tem que ter um pouco de paciência no início, né? Para poder juntar o dinheiro, juntar a grana para ir melhorando a nossa aeronave Depois é tranquilo aí, eu ia abrir uma fase atrás da outra Entretanto elas vão ficando também cada vez mais difíceis, né? Mas é assim, eu gosto, é interessante jogar assim Olha só assim, o início do que passou Barbaridade Eu tô achando que foi muito pouco só ter comprado 10 bombas daquilo ali 10 mísseis de fragmentação E ter comprado mais Pelo menos umas 50 por fase, né? Sobre o jogo Ele é publicado pela Sometimes U Vai ter o data de lançamento agora por dia 22 de sete E o preço dele na Xbox Live tá em torno de R$ 29,56 É um bom preço pra um jogo desse tipo, eu acho legal Não tá muito caro E é isso aí E é isso aí Eu recomendaria a vocês, né? Pra quem curte desse estilo de jogo O famoso jogo da navinha, né? Que é o jogo do aviãozinho Vocês comprarem aí, adquirirem Espero que vocês gostem aí do jogo Então, vamos continuar aqui Vamos ver se eu consigo dominar todo mundo aqui, né? Vamos lá Então... Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí